Música Who do that... Where am i? Where is your attuada? You're not with me, but like you. Who is that? Are you crazy or what? Where is America? America... Look it. No this guy is going to die. Get out... Ok? Ok? Eu não sei. Não, não. Eu posso ir embora. Você não pode ir embora. Eu vou te dizer que você não vai... Eu não vou te dizer que você não vai ter. Ok? Você quer ir embora? Eu não vou te dizer que você não vai ter. Eu vou te dizer que você não vai ter um olivamento. Não, 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 não. Não, não, não. Victoria e Emeka, como sempre. Emeka fought... Emeka fought a cara por Victoria. Ele fought a cara. Ele foi a cara. Eu entendi... Eu entendi que a cara foi a conquista Victoria e Emeka vós defender a mulher. Não, não, não. O que está mesmo com a Emeka? Hein? O que significa ele quer marcar sua irmã ou o que? Hein? Se você me perguntar... Quem eu perguntar? Quem eu perguntar? Quem eu perguntar? Mas eu perguntei o que ele e sua filha estão fazendo sobre isso. Eu só perguntei. O que você expecte eles fazer quando eles não sabem o que está acontecendo entre eles? God save us. God save us. Because... Things are really happening in this family. Ei, meu irmão. Their food is ready. Come and distribute. Não, não. Ei, eu não vou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. de humilhação. Você teria que ver o volume de humilhação. Foi extremamente muito. Que cara realmente... Se não for o amor que eu tinha para aquele Deus, ou ou seja, eu tinha para aquele Deus, eu teria... Me, ele, morrer em algum lugar, em um hospital ou em um morto. Ele é um homem, eu sou homem. Eu sei. Mas eu deixei de tudo, porque... E, por favor, nós estamos no público. Just calm down. Calm down. This girl tutorial with you. It's hard time you let go of her. You can't kill yourself over this girl. Just calm down, please. See, the truth of the matter is this. Right about now, as I'm talking to you, as we're having this conversation, absolutely nothing is going between us again. Like, I've... It's over. No, calm down. Calm down, please. I've gotten enough from her and her family, particularly like that. Mother of hers. No. Just calm down, please. It's over. It's okay. Calm down. Calm down. Anyway, um... Thanks for the visitation and thanks for everything. You're welcome. I appreciate you very much. Thank you. You're welcome. Um... Puff, one more thing. Um... You see, I... I've always believed that things happen for reasons. Or rather reasons. Sure. You see, I... Because I live in my life, I know very much what happens for good. And, uh... There must be a relevant reason for it to happen. You see, I... Right about now, I'm... I'm facing some kind, you know... Emotional trauma. And, uh... I just need somebody to, like, help me build up my emotions again. And... Without taking much of my time, I think I've come to the conclusion. I need you. Look, I... I... I don't mean to hurt you, but I don't mean to say anything bad. But this is just your original fact saying. I think I'm liking you. If you could do this, like, we could do this. I did nothing wrong about saying the truth. And that's the fact. I just like you. I'm sorry, though, about... I was just being realistic. I think it's for the... Yeah, yeah, yeah. Is this fuzzy? I think they're still carrying out. Is this something crazy? I think it's so good. Okay, okay, wait, wait. So, who's the other? Who's the other? Who's the other? Who's the other? I don't know now. Maybe... Now, this guy... ... ... ... ... ... O futuro do Gézeixeira Car a música Tem que fazer esse tipo de dança Então ela tem que fazer isso E aqui Não pode ser bancar Nós vamos lá Vamos arrumar Vamos ver Me ver Vamos ver como isso Vamos ver Vamos ver Eu quero Eu quero fazer o meu projeto Como eu sei Que você é Para minha cidade Eu quero fazer o zemba a gente dança isso e não tem nada você está indo para uma shows? não, eu estou falando eu estou falando eu não sei, eu não sei eu não sei, eu não sei eu não sei eu estou falando todos os músicos eu estou falando 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 a gente que vai ficar todos os músicos saem eles vão sair eu estou falando 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 porque o cara não faz não, não não, não não, não você sabe? Se inscreva na canal. Puxa sua mão na canal. Tome de dois. Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom! O futeu está pronto. Não vou terminar. O futeu está pronto. Desculpe, você... Eu vou te perguntar. O que é isso? Eu vou te ver... Eu vou te ver... Emeka e Ati Vicky. Ati Vicky. Eles racham! Eles estão agriam! Eles estão agriam! Eles estão agriam! Eu espero que tudo esteja bem! Emeka lutou por um cara. Por que? Eu quero dizer... Eu disse que um cara estava tostando Victoria. Então, Emeka racham Eu disse que... Eu disse que... Eu disse que... Eu disse que... Eles estão agriam. Até o certo. Ben, eu disse que... Eu disse... Eu disse... Eu disse que... Eu disse que... Tem algumas coisas... Er disse que... Nós podemos ver o que é isso. Então, esses pessoas... Eles não vão ver o que eles estão fazendo. Eles não vão ver o que eles estão fazendo. Não tem problema. Keep... Coloque seus olhos no seu negócio enquanto eu comer. Eu não sei. Não, não é. Eu vou te dar pra cá. Eu não sei se você está com mais. Não, não, não. Você quer... Eu vou te dar pra cá. Eu vou te dar pra cá. Não, não. Não, não. Isso é seu lugar. Eu vou te dar pra cá. Eu vou te dar pra cá. Eu vou te dar pra cá. Muito obrigado. Ok, ok. Ok, ok. Eu ouvi o que aconteceu entre você e o CJ, que resultou em uma luta entre ele e o Emeka. Você ouviu que ele nunca queria chamar? Mas eu contei no WhatsApp e ele não respondeu. Quando? Que dia aconteceu. À noite. Oh, Emeka, meu irmão, estava com o telefone da noite. Eu não cheguei. Eu não sei. É ok. Talvez ele não disse. Mas o que realmente aconteceu? Porque ele não disse nada. Ele não disse o que aconteceu. Não me lembro da so-called CJ. Eu disse que eu não queria ele. Ele sempre me disse. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Então, Angela, como você está? Eu estou bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Eu estou bem. Não sei. Você está bem. Eu estou bem. Estou bem. Eu estou bem. Não, não me engança. O que você quer dizer? Eu disse não me engança. Eu repito, não. Vickie! Vou te dar uma cerveja. Como os pais? Eles estão tudo bem. Obrigado. Meu Deus. Eu queria te conhecer mais. Mas... Eu não quero ir para você. Para você ter seu tempo para me entender bem. Mas... O outro dia... Eu te conheço. Você não vai ter seu contato. E você não vai ter seu contato. Mas você teria corretido a minha irmã. Você é certo. Mas... Eu não quero envolver ela em qualquer forma. É ok, mas também não. Aqui é o dos. Uau. Obrigado, meu querido. Vai aí, vou lá. Sim. Quer Beleza? Gostou que... Obrigado. 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 Eu não quero estar em um rosto para você entender me bem. Eu quero pedir um favor. Por favor. Por favor. Permite me ser aquele homem em sua vida. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu acho que você é aquele especial homem que eu estou esperando. Muitos vêm. Mas minha mente me disse que alguém especial está no caminho. ou desde que você me chamou com seu ángel no telefone. mas minha mente nunca resistiu. Eu não sei. Obrigado. 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 Do you think I would be more blessed to have you and your elder brother Dona give me grandchildren? Well... I don't know of Dona. But for me, I believe that everything under the surface of the earth has its own time. Yes. Don't worry. I promise you that Henry can never be a liability to his responsibilities. My son, I know this. I trust you. This is the reason I am emphasizing on you giving me grandchildren. Because once you start talking about it, you pull your elder brother Dona into it. A part of you will give me joy. And I will stop struggling to make your food. Don't you want me to waste? I am punished. Go to the kitchen yourself. And there's food on the cable there. Go to the kitchen. Go to the kitchen. Go to the kitchen. I'm a cabmoder. That's okay. The kitchen is British. Go to the kitchen. I'm ready. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This trip. I don't understand this trip. I don't Alizane, Alizane! Alizane! Alizane, Alizane! Alizane, Alizane! Alizane, Alizane! Então, senhor, onde você acha que você vai? Onde eu vou? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu não vou anywhere. Você não vai anywhere? Sim, senhor. E você tem o seu baguinho com você? Ok, meu baguinho. Você sabe que todos os políticos, eles vão gravar a papel. Eles vão gravar o seu baguinho. Eles dizem que os carrosam, eles querem tirar dinheiro com vocês. Nós, eles nos tiram dinheiro. Seixas no seu braço. Olha. Eu não vou repetir. Seixas no braço. Seixas no braço. Olha, por favor. Ei, garim, o que é isso agora? 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 Emi, Emi Zulfio, oh, just forgive him. Yes. Oh? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So what's wrong with this baby bandana? Gate man. This room, this room. Gate man. Will he be dead or something? Gate man. Oh, God. Please. Oh, come on, let's see. Home naked. What's your problem? What's chasing after you? I'm sorry. I think I'll open the gate for me. The gate. No, the kitchen door. Okay, I'm going to open the gate for me. Baby panda. Baby panda. So, there's fire on the mat, too. Something that happened for this house. Open naked, open the gate. I know, Ade, come. I need to do something. Ade, come. Tchau. 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 Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Você apareceu antes de mim com a sua mão. O que está acontecendo? O senhor, o senhor dizia que quando ele me vê assim, ele dizia que ele não sabia como escrever ou como ler. Ele dizia que não sabia mais mais depois. As escolas não dizia. Ele dizia que ele quer desistir. Ele quer voltar para minha cidade. Dissedos, o seu O senhor disse que niemand quer ir aos locos. Eu quis entrar no tipo de... Eu me gosto, eu vos tanto me amo. Sim, eu sei. Me mostre Shaw, as coisas que você viu, o que parece? O que é isso? Senhor, você não sabe o que está? Meu irmão, você não sabe o que está? Você não sabe o que está? Escute-me. Como eu vou entender o que você está explicando? Expla-me o que você está dizendo. Senhor, você diz que eu não tenho mais confortável. Eu não tenho mais confortável. Eu não tenho mais confortável em casa. Eu não tenho mais confortável. Eu não tenho mais confortável. Você acha que o único que você precisa fazer aqui é que você acaba abrindo e fechando as portas? Não! Eu tenho mais confortável para você. Um confortável para você. Para o resto de sua vida. Abre-me e diga-me o que você está usando aqui. Senhor, a gente diz que eu deixei-me, deixei-me para minha cidade. de volta. Eu vou explicar tudo para você. Se é apenas para o que você vê, ou o que você está ouvindo, estrangeas vozes e tudo, que você não pode explicar. que você está ouvindo. É claro que o que você está fazendo aqui é pobreza. Porque, em um tempo distante, eu vou dizer para todos que você está ouvindo aqui. Eu não tenho mais confortável para você. Eu quero ir para minha cidade. se eu voltar, eu vou explicar tudo para você. que você está ouvindo aqui. Não é só para esperar que você está ouvindo aqui. Eu tenho duas coisas que eles me tornam. Você sabe, meu grande-grandfather, eu quero morrer logo. E se ele morrer, se ele morrer, eu quero ir agora. e ele ainda morrer. Eu quero ir agora, e ele morrer, e ele morrer. e ele morrer, Agora eu estou convencido, que isso é o seu cérebro. Ele morrer. Ele morrer. A razão para deixar seu lugar de trabalho, é porque você quer ir e morrer seu grande-grandfather, que ainda está vivo, que soon vai morrer. E também, compartilhar com seu pai. Eu quero ir agora. Eu quero ir agora. Eu quero ir agora. Então, o que acontece é isso? Você tem dinheiro para ir agora? Então, eu tenho, mas o que eu tenho, eu não posso ir agora. É só, se ele morrer. Se eu te dar algo mais de 5000, eu vamos ajudar você. Se eu te dar algo mais de 5000, eu dou-lhe certo? Então, como eu dou-lhe. eu dou-lhe. Lá me dá-lhe para me. Que bom o driver? Ok, não é? Eu dou-lhe para ele. Fale-lhe para mim, lhe dá-lhe para você. E dá-lhe para mim, eu não dou-lhe para ele. Pastor, I am sorry to interfere with your tight schedules. I invited you here because of what my gatekeeper did yesterday. He came to me with his bag and said he has resigned his appointment. And when I inquired why he would resign, he told me that this house is in danger. He is afraid he might lose his life if he continues to be here. This baffled me a lot. In my usual way of doing things, I don't easily despise prophecies or revelations. I now decided to invite you, my spiritual father, and share this with you so that I know the way forward. You know, this is good. The Bible said it in the book of 1 Thessalonians 5.20. You should not treat prophecy with contempt. Do you understand? Praying without washing might be dangerous. I remember what the Bible says in the book of John 10.10. The enemy has come to steal, kill, and destroy. But Jesus has come to give you life and give it more abundance of their money to you. See, I will come and pray for your family while I go home and talk to God with my wife for your family. I thank you so much. Thank you for your care and concern and for my family. All this, why? You're always there when it comes to this. Please do pray for us. God bless you. You are still doing the money. It's alright. Thank you. I hope you're a man of God. My wonderful children, I feel excited. I feel great. I feel fulfilled. I'm very happy. Whenever I see all of you gather together as one big family, a giant family. And this always takes me to a flashback when I first met my beloved wife, your mother. I hope it will be easy. It will be easy. You are the only man I ever seen in this whole white world. And nothing will ever make me to leave. Amen. And I will continue to love you until I die. Yes. You will be. Amen. She is a very wonderful woman and I'm happy to propose and to also sign such lifetime agreement with a woman who actually knows the value of union. Among all things, she helped me build a great empire. An empire founded on solid foundation. my sons, I want all of you to always dream of building a great empire by getting women that knows the value of union like my second son has done, Henry. Go. Henry has made a choice, a perfect choice by choosing a befitting life partner. And I know they will go ahead and build greater empire than what I have achieved with my wife. and having done this, I am proud of you son. So proud of you. Thank you so much. Thank you dad. You'll let you will. Thank you sir. And most of all, I give all the glory to God. Thank you very much for accepting me at your husband. Thank you dear. That's a wonderful one son. I can see I can see the extent of love in your eyes. In both of you. Don't know my first son. What is happening? Your younger brother has made a choice, the perfect one. What of you? Two years. What of you, what of you? Last and last. Dad. Relax. This your son you are looking at has a fantastic package. Wow. Wow. Yes. It was. Well, I know that every man was married. I know it. But I want that package to come up as as fast as possible because I need grandchildren. Left and right. Left and right. All over. I want this family to be filled with wonderful grandchildren. and not a habit with three more grandchildren. I know. So you have to make it faster. And you, my son, Jebs. Well, Dad, I'm single and I'm still searching, Dad. You're searching for what? I'm still searching. Yes, that reminds me of a particular song sung by one one of our artists and those artists of those days, during the days, the days of your father. A song goes like this. I have been searching for for true love. I'll keep writing on searching. I think I don't have a song. Big Daddy's. Okay, but nothing good comes easy. Yes, I know. Oh, yeah, yeah, try the horse. Your father was more engaged in the world. I have to do it. My children. Daddy. Daddy. Please search it out and let us see the result. Yes, Daddy. One more team. Okay, everybody. Always table your purposes before God. Follow his directions. You will not make mistakes. Good one. Son, get the champagne and pop for us. All right, we'll get it. Good job. Big Dad. Big Dad. That is it. It's okay. Why can't you wear your tears? Hey, how can I wear my tears? In this condition? I don't know. Nobody dies. And nobody is going to die. It is a mistake. It can happen to any young girl out there. It's not like me. Why is it me? Huh? That is another question I should be asking you. Why are you making leave yourself this loose? I wouldn't know when it happened. I don't know. Why are you in a dream when it happened? Because I didn't expected this from you. Why would I tell my parents? Yeah? Why would I tell my parents? It's okay. Christ will not solve anything. Why would I tell my parents? It's okay. I don't know. It's okay. I don't know. Excuse me. Praise the Lord. Hallelujah. People of God, praise the Lord. Hallelujah. Israel. Israel. See, the name of the Lord is a strong tower that the righteous run it into and they are saved. Thank you. But my question now is are you one of of the people that the Lord will find righteous? The other passage of the Bible says there is no condemnation to those that are in Christ Jesus. Amen. You will not understand it. Being in Christ, I mean, it's not your punctuality to church. It's not your close relationship with your pastor. It's not sweeping the church. It's not sweeping blah, 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 blah. Being in Christ is your covenant with your God. I mean, covenant with your maker. Yeah. Thank you. No wonder the Bible says in Luke 1 John 4, verse 4, you are of Godly two children and you have overcome them because he that is in you is greater than he that is in the world. I'm asking everybody here, are you in good relationship with your God? See, the reason why I'm telling you this is this, the devil himself will only strike and succeed when he finds out that you are not in good terms with your God. That's the only way he will strike and succeed. Yes. Hallelujah. Amen. I want to tell you this now. Everybody, after now, your relationship with your God will be more close. Amen. If you believe, say amen. Amen. If you believe, say amen. Amen. When you are close to your God, you see something. Miracles will begin to happen. The Bible says in the book of Matthew 6, 33, seek ye first the kingdom of God. and eat righteousness. Every pattern shall be added unto you. So riches, good wife, good houses will be added unto you. Amen. So I'm trying to tell everybody here to give your life to Christ for the betterment of your future. Amen. And always know that Jesus Christ himself is coming soon. So when he might have come, that you and I will be find righteous. And if they said the rapture take place now, all of us will do what? Die. Not die, we'll get to heaven. We'll get to heaven, bro. Yes. We'll get to heaven. We'll get to heaven. It is well. Can someone shout hallelujah. Someone shout hallelujah. Hallelujah. Okay, let's pray now. Chief, where's your daughter? She's supposed to be here. She is in her room. She's not feeling fine. Oh, there's more reason why she's supposed to be here. Let somebody go and fetch her. She must be here. Go and fetch her immediately. Somebody's fetch her. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my redeemer. Thank you, my dear Lord. Thank you, my love. Thank you, my soul. Thank you, my dear Lord. Thank you, my dear Lord. Amen. Aleluia. A Doutor de Zion, o que é? Eu tenho 20 livros. Oh, meu Deus. Vê-me amanhã. Vê-me amanhã. Ok. Em nome de Jesus. Amen. Em nome de Jesus. Amen. Vê-me. 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 É um You're Sin. Just um. No, depois de tudo. Vê-me. Vê-me. Tome. Vê-me. Você está. Vê-me. Tome. Vê-me. 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 Emeca, você não está bem. Eu sou a sua mãe, ok? Se você está bem, por que você não tem atrasado o seu aluno até agora? Eu estou tão ocupado para estudar, preparando para a minha 4ª examinais. Você sabe que é meu curso de exames, então eu perdia meu apetite. Emeca, você mentiu. Sim, você gostou. Você estudou para fazer exames. Você leram seus livros para fazer exames. Não até pensando, não até falando sobre a minha apetite. Eu sei que algo está errado com você, mas eu não vou perguntar você novamente sobre isso. Existe-me. E aí O que é o problema? O que é o problema? O que é? O que é? O que é? Fale comigo A única filha de Jorge O Keke é amada Amada? 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 Ela chegou à meu office hoje According à sua família, eu fiz um teste de prejuízo e ela foi prejuízo E ela foi prejuízo Deus Deus Quem é responsável? Ela não me disse Eu fiz um teste de prejuízo Eu fiz um teste de prejuízo Eu fiz um teste de prejuízo e confirmou que a sua filha é 2 semanas Eu fiz um teste de prejuízo Jesus! Jesus! O que? 2 semanas? O que? Ela foi prejuízo QUE PREGANT DIO O DOC Esta garota não irá me Ela não irá me vention ben Dias Dias Vicky! Vicky! Você fez isso! Jesus Cristo! Bravo! Bravo, eu disse! Eu disse, Congratulation! Porque Porque você tem sucesso em tirar a imagem dessa família para o mundo. Você tem feito o seu pior. Porque essa é a altura de tudo. Essa é a altura de sua vida. Essa é a altura de sua vida. Agora me diga, quem é responsável por essa coisa em seu caminho? Eu disse, você quer falar? Ou você se tornou? Quem é responsável por essa doença? 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 Ei! Ei! Ei, Jesus! Eu não me lembro. Não se preocupe, não se preocupe. Save seu estresse. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas, por isso, eu vou terminar. Eu vou saber o tipo de homem que eu sou. Eu vou saber. Mas eu acredito que você vai saber o que eu estou com medo. Quando eu vou te dar de você de essa casa, eu vou te desco, e vou te desco você, você vai saber que seu pai não é brincadeira. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Ei! Não se preocupe. Essa família é conhecida com uma boa reputação. Mas você já tirou da boa reputação para o mundo. Essa família é conhecida com uma família. Oh, família... O que eu fiz errado para você? O que eu fiz errado? O que eu não fiz certo? Eu não me engano como criança? Eu te enganei? Eu te enganei. Por que você me enganaria? Eu te enganei. Por que você me enganaria? Todos me veem como um help. Jesus... Jesus... Eu te enganei. 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 Vicky... Você disse o que Duna disse. Criança nunca pode ser uma solução para esse problema. Eu vou falar com a mãe e pai. Mas antes disso... Você tem que nos ajudar a ajudar você. Eu te enganei. 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 Isso é uma estatma que você sempre faz que me deixe a minha boa. Como você disse que você não sabia que você se enganei? Oh, 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 which means you have been sleeping with different men, right? Well, since you do not want to tell us who got you pregnant, suit yourself! Oh, house of airline, oh, house of airline, mister judging, tell me why, tell me why your family they turn upside down, oh, oh, you don't care to give them advice, advice, other I know how bitter you are right now and I also know that we all are disappointed one way or the other by her actions but I am pleading before you take any action I want you to reflect back on the holy book that says I came not for the righteous but for the sinners her action is nothing to write home about and I'm equally begging that we all should put our hands together and see how we are to tackle this problem to avoid future occurrence I beg of you dad please think about it I had you son I had you yes dad please scold her bring her clothes and console her at least avoid further damages I still believe by the grace of God she will learn her lessons well she will learn her lesson I am sorry my son it seems you don't know the family you're born into this family is so disciplined well disciplined that every other family out there looks up to us why would she disgrace herself and the family like this in fact I am giving her just few hours to come and tell me who is responsible for that thing in her womb in the name of her child oh she has left me with one option and that is to disown her disown yes disown her Jesus Christ dad don't tell me you're serious you're not are you I am serious son if there's anything more than disowning her I would have done it do you know what it means do you know what it means for such a girl I love so much the only female child I have I took good care of her in every area of life academically otherwise now look at how she has paid me to destroy my heart and the reputation so both in the church and the disciplinary society look at it I will do more than this if I have my way I will do more than this if I have my way better go and tell her to cooperate by opening up telling us who actually was I mean it's responsible for the pregnancy that is the first step towards healing remedy finally finally the cat is out of the back now everybody knows that Nmesoma is not lying and my imaginations are not deceiving me I believed you even relate but at times it sounds funny and disgusting hmm thank God because the truth is revealed thank God abomination how could a brother and a sister be sleeping today's tent of getting her pregnant huh but she has not revealed to anyone who is responsible for the pregnancy no need of asking Mika is responsible what is wrong with you? what is wrong with you? head you late? I don't know but I'm suspecting fever fever? hmm you need to go to the hospital but there you must complain to the madame complain to madame at this time I don't think she will listen to you sorry I suspect something more than fever what? is he? is he pregnant? I didn't say so I'm a boy excuse me since you have缘 up to tell you who put it from your way can't get back and get away from me go my daughter I love so much the only daughter I have in this whole world you have brought me down Solo! You have done the abominable in my household! Postal do it! Never! Never forgive you! Well... With a heavy heart and full of PERS I demand that you leave my house Leave! This moment LEAVE! Dad? Yes, what is it? What is it? Your sister has committed her abominable act and I cannot contain her in this house any longer Dad, I'm so sorry But I'm the one responsible for her pregnancy And I will not let her so far alone If Victoria leaves this house I am living with her I love my sister What did I hear you say? Hey! Hey! What do you know? Hey! What do you know? How dare you? Hey! It's okay It's okay It's okay Omega Oh my God Omega listen I am your brother Please Talk to me Are you serious with what you just said? Jesus Why me? God Why me? What? 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 O que é isso? Oh Deus! Deus onde é você? Deus onde é você? O que eu fiz? Oh Deus! Você sabe o que? Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Por que você está chorando? Por que você está chorando? Por que você está chorando? Todos esses filhos? Diga-me, meu irmão, por que eu fiz? 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 Por todos vocês? Diga-me! Por que eu fiz? Espere-me, minha esposa! É melhor mandar tudo isso para os filhos de mim, do que condomínos eles na casa. E depois... contaminar a toda a família! O que está acontecendo? Por que eu fiz? Por que eu faço isso? Por que eu fiz? Eu não gostaria de ser como um filho de Deus Eu acho que Deus nos perseguiu Deus nos perseguiu Deus nos perseguiu Este Deus, seus irmãos, eles fizeram o abominamento Ele me deixou, ele me deixou Eles fizeram o abominamento Deus... E Deus decidiu lidar com eles assim Deus te soar de Deus Deus te soar de Deus larını... Senhor Amém Satan adorou permissão E deria tua casa Diz do erro que você fez há muitos anos Você fez des mulheres at your young age point of correction pastor I did not touch any woman before I got married you know woman what I was asking I saw your chat it is clean but I was still asking question God told me to ask you chief which young lady did you offend when you are still single like I said I knew no woman before I got married I can't remember if if I can't remember chief think you know the problem of not sleeping with people that live well world life has broken down your home the solution would have been praying for them instead you're gossiping with your name think back think back let me ask for solution from the Lord please do what you can to help me rescue my family from total extinction you don't care to give them advice other children you don't blame them for the wrong for the wrong for me nation and it's all I see even in the Christian everything don't change dad dad yes I'm here to beg you for one thing dad what is it dad I'm here to beg you to bring my siblings back please dad considering the tears of my mother and what people out there will say please dad I want you to bring them back please dad I know you're totally angry but forgive them they are my siblings forgive them and bring them back please I beg you please I beg you I beg you the kind of news the kind of things where my eyes are seen and thank you it make me wonder 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 every day I guess the thing which can life be this it make me wonder yes chief you invited me yes my pastor and family doctor I did I pray that the devil will not come in and bring that in your home amen you will also see it in Jesus name amen amen have you remember the woman yes she was my neighbor why would we are still living at my tomb get that from my house get that from my house I don't want to see your this your two legs in this my house if I see these two legs in this compound again I will cut it off he wants to take me to a native doctor because of my wife's valiness yeah get out go I should go my friend go idiot let me see your two legs in this compound again yeah you say what do you mean 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 idiot let me see your leg again this compound this Rufus I'm hiding what do you think about them those boys I saw one Rufus smoking with her backyard today and today is Sunday they're supposed to be in church he's there smoking the other one is dangling up and down doing picking pocket I don't even know what our Lord is doing about those children yeah I don't know how are you doing well honey if we give it to our own children we will train them in a good manner that people around will evit them yes 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 how can we find her we have to go back there I know the place very well good 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 one more thing chief what is that one of your house men is pregnant pregnant yes and your son is responsible my son your third son chief hey Jesus why are all this happening in my house oh my God what have I done forgive me forgive me forgive me Jesus hey remember the Lord revealed to me that if you're not careful your house will become like the house of Eli I reject it it's too bad this can't be true it can't be me I don't think it's too bad 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 Não, 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 não Não, 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 não Eu também sou responsável por Vitoria's pregnancy. Ei! Eu não gosto disso. Por que não allowed, você é meu irmão. Isso nunca repetirá-se de novo. Só isso, talvez. Você já está fazendo isso com a record. E quem disse isso? Eu só sei a razão que eu permiti você fazer isso. Isso nunca vai acontecer. É tudo bem, meu irmão. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não Puxa, não Não Se quem morar no lugar, então, o homem que morre não, não sabe? A gente não sabe o homem, a gente morre por um dia, mas que o homem, e a criança morre por um dia E a criança morrer por um dia, mas que o homem morre por um dia Obrigado 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 Eu disse que eu o mesmo Obrigado Eu disse que eu disse que eu disse Não, 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 não. Dita, quando eles fazem isso, Nathê? Vai! Vai! Você está fazendo isso de mim! Você está fazendo isso de mim! Não se preocupe, você sabe que ele não tem medo! Não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não. Como você está? Você está trabalhando aqui? Sim. Bem, o senhor? Como você está? O que é o senhor? Eu não sei, não, vá e ver. Ok. Você não está a cliente aqui? Não. Vamos lá, vamos e ver. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vem e ainda não, vamos lá. Ok, vamos lá. Minha se sente, você sabe? Olha como você está indo. Isso parece que você está indo, hein? Sim, senhor. Você está vivendo nesta casa? Sim, senhor. Disse que você está indo? É maravilhoso! O que é o Senhor? Ele é levado! Ele é seu filho! Ele é seu filho! É maravilhoso! Não, não é isso mesmo! Eu vivi aqui há 35 anos. Qual dos seus filhos você é seu filho? O primeiro ou o segundo filho? O filho do seu segundo filho! É maravilhoso! Ele é o filho do segundo filho! Com a importância, nós somos o filho de Rufos! Sim, senhor! Sim, é maravilhoso! O que você está agora? Ele vai estar na casa! Ah! O que é que depende? O que você está fazendo? Ok! Hum... Ok! Eu vou dizer que um homem que morreu há 35 anos atrás, veio procurar seu filho! Ok, senhor! E eu vou repetir meu dia de dia! Dia de dia! Esse dia de dia, depois de dia! Ok, senhor! Ok, senhor! Por favor, deixe-me esperar! Eu vou assistir! E eu vou esperar! A ver! O que é seu nome? Chukwoka! Chukwoka é bom! Ok! Não esqueça, isso é importante! Ok! Vou dizer isso que é importante serumpirá! Tinha até aوم. Ah, para mim que não dê. também leva um a tom de pred thinking sober. De vez em jogamento para em ter som. Uh, assim por aí, Meu irmão, eu ainda estou morto. Como ele poderia? Estabando minha imaginação de pensar que um irmão poderia cometer um tipo abominável com sua própria irmã, até mesmo para o momento de se casar com ela. Como o meu irmão ficou me irritado. Abomínio. Eu não sei o que aconteceu por eles. Não, eu vou pegar isso. Eu não vou pegar isso. Você tem que explicar algumas coisas para mim. Porque o que está acontecendo agora não é claro para mim. Você foi em busca de uma mulher que você fez e te apologize para ela. Os filhos, todos os filhos, ofendem você. E você não conseguiu me forgive. Você levou a essa casa e você não conseguiu ir em busca de eles. Você não sabe o que aconteceu por eles. Você não sabe. Por que você está fazendo isso? O que é isso? Oh, é porque nós não somos pais pais? Sim. Por que você está fazendo isso? 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 Porque você não deu a ela? Você não esqueceu tudo de ela? Você não importa o que ela está fazendo isso? Eu preciso uma explicação! Eu preciso de uma explanação! Eu preciso de uma explanação! Nós devemos resolver isso em esta casa. Nós devemos resolver isso. Nós devemos resolver isso. Eu acho que eu deveria ir lá para o meu casa. Ah, Mabel, onde está a casa? Ah, minha irmã. Minha carro desenvolveu problemas esse dia. Então, eu vim com a taxa. Ok. Então, você vai para o meu casa? Ah, Mabel! Você sabe que quando você recebe permissão de uma reunião, você não está disponível em duas semanas? Eles não acreditam você. Porque todo mundo estava pensando, como essa pessoa vai para o meu casa? Eu não me desculpe, porque você já está olhando muito, muito jovem para ir para o meu casa. Porque eles conhecem que minha mãe não tem mais. E eu sou a primeira filha. É minha responsabilidade. Porque é minha irmãs mais jovem para o meu casa. Então, o que as pessoas como eu não pensam sobre o meu casa? Você é uma mulher, minha irmã. Toda mulher deve ir para o meu casa. Se você não vai para o meu casa, você vai perder algo como uma mulher. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma mulher. Eu vou ter uma mulher. É ok. Então, eu também tive outro filho. E ele foi um garoto. E ele foi um garoto. E eu chamo ele Chukwemeka. Mas minha crava para uma filha era mais. Porque eu queria ir para ombungo. Desperadamente. E eu tinha quatro garotas. Os garotas juntos. E eu estava pedindo com meu irmão. Para ver se nós podemos ter outro filho. E ver se Deus nos abençou com a filha. Meu irmão aceitou. Mas uma filha de devotos. Como nós normalmente fazemos. Meu primeiro filho. Me disse que ele tinha um sonho. O que ele tinha um garoto. Um garoto. Então, eu fiquei com medo. Eu me disse. Depois, eu fui com medo de me. allow me. Adoptar uma filha. Eu estava. Eu estava. E eu estava. Um garoto muito bem. E enfim. Eu fui bem casado. E agora. Eu apoihei a filha. e meus filhos pensavam que eu era a pessoa que tinha ela. E foi assim que a Victoria entrou em nossa casa, em nossa família e em nossas vidas. Todo mundo amava ela, porque todo mundo estava querendo uma garota. Então, sem mais perguntas, todo mundo aceitou ela em nossa família. Mas, durante a sua vida, tudo que aconteceu, Eu comecei a perceber que as bênçãos de Deus, que a bênçãos de Deus, eu teria sido satisfeita com o dono de quatro filhos que Deus me abençoe. Porque se eu não tivesse ido a caminho, além das bênçãos e bênçãos de Deus, para buscar mais em meu próprio poder, talvez tudo isso que aconteceu agora não tenha acontecido. Nós amamos a filha, mas, você vê, que Deus usou isso, como a palavra, para invadir nossa casa, e para separá-la. Mãe, não se preocupe, é tudo bem. é tudo bem. O que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe. o que Deus te abençoe, o que Deus te abençoe, e não se preocupe, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e todos amam. Vamos lá? que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe, e que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Every day I just don't think Which can life be this? It ain't make me the wonder Wonder, wonder Even in the queen's table Everything don't change George, you got to tell me what is House of Eli House of Eli House of Eli